Olá turminha, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Pessoal, hoje a nossa aula a gente vai falar de música, tá bom? E a gente vai falar de um músico muito famoso brasileiro, que se chama Heitor Villa-Lubos, tá certo? Então vocês vão colocar na página 29 do seu livro para acompanhar a aula, tá bom? Vamos lá? Vou começar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Heitor Villa-Lubos foi um compositor que marcou a história da música. Vamos lá pessoal, conhecer um pouquinho dele? Então vamos lá. Filho de Noemi Monteiro Villa-Lubos e Raul Villa-Lubos, foi desde cedo incentivado aos pais, pois a sua mãe queria vê-lo médico. Então o sonho da mãe dele era que ele fosse médico. Então desde cedo ela incentivava muito que ele estudasse, certo? No entanto, Raul Villa-Lubos, que era o pai dele, funcionário da Biblioteca Nacional e músico amador, deu-lhe a instrução musical e adaptou uma viola para que o pequeno Heitor iniciasse seus estudos no violoncelo. Aos 13 anos, órfão de pai, aos 13 anos, quando ele perdeu o pai dele, Villa-Lubos passou a tocar o violoncelo em teatros, cafés, bailes, paralelamente interessou-se pela intensa musicalidade dos chorões, representantes da música popular do Rio de Janeiro. E neste contexto, desenvolveu-se também no violão. De temperamento inquieto, quer dizer, ele não ficava quieto, não é? Ele sempre estava procurando novas coisas. E empreendeu desde cedo, escapadas pelo interior do Brasil. Primeiras etapas de um processo de absorção de todo o universo musical brasileiro. Então, pessoal, o Heitor Villa-Lubos, a mãe dele, desde cedo, quis que ele estudasse bastante para que ele fosse médico. Porém, essa não era a vocação dele, né? Ele foi incentivado pelo pai, desde cedo, a estudar o violão, né? E acabou aprendendo com o violoncelo a tocar. E ele não ficou quieto no canto dele. Ele saiu para tocar em bares, em teatros, tá? Em outros, em bailes, em outros locais. E ele também começou a estudar um pouco mais sobre a música. E quando ele foi para o interior de São Paulo, ele conheceu muito mais sobre a música. Vamos falar mais dele aí. Vamos lá. Vocês, com certeza, já ouviram falar do Parque Villa-Lubos. Se não ouviram falar do Parque Villa-Lubos, já foram no Parque Villa-Lubos, não é, pessoal? O Parque Villa-Lubos, ele é um parque em homenagem ao Heitor Villa-Lubos, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho agora. O Parque Estadual Villa-Lubos é um parque público, localizado em Alto de Pinheiros, às margens do Rio Pinheiros, na cidade de São Paulo, Brasil. É um parque maravilhoso. Deixa eu ver se eu amo esse parque. A entrada principal do parque situa-se na Avenida Professor Fonseca Gonrodrigo. Inaugurado em 1994, o parque, projeto do arquiteto Décio Tosi, foi originalmente concebido para ser um oásis musical. Uma homenagem ao compositor Heitor Villa-Lubos. Mas hoje é muito procurado para caminhadas, passeios e bicicletas. Então, ó, pessoal, esse parque, ele foi feito em homenagem ao Heitor Villa-Lubos. O Heitor Villa-Lubos era um músico, certo? Um compositor muito famoso. Então, eles queriam fazer dentro desse parque ambientes que fossem voltados para a música, ok? Por isso que falam no oásis da música. Seria um lugar, um paraíso da música, ok? Por ser um parque de segunda geração, concebidos com a intenção de conceituar o tempo livre de lazer das populações urbanas como um tempo de cultura e de conhecimento. O Villa-Lubos é proposto como um parque temático musical, moderno e contemporâneo, contendo, além das áreas verdes, equipamentos destinados ao sensível conhecimento da música. Então, lá nesse parque, você não vai encontrar só as coisas que são de lazer, como andar de bicicleta, né? As pistas, as quadras. Você vai encontrar outros ambientes que são voltados para a música. Por isso que são, ele é em homenagem ao Villa-Lubos, ok? Nessa nossa imagem aqui, vocês estão vendo essa região aqui? Então, aqui seria um ambiente para a música. Com certeza, quem já foi lá no parque, viu que ali perto de onde aluga as bicicletas tem esse espaço aí. Então, seria um espaço para que as pessoas pudessem se apresentar, tá? Ele foi feito com uma acústica proposital para que a música ecoasse, tá bom? Então, ó, esse espaço que vocês estão vendo lá é um espaço que foi feito exatamente para o meio musical, tá bom? Mas existem outros, tá pessoal? Lá dentro tem vários espaços que você vai ver que elas são ligadas à música, tá? Bom, aí no livro de vocês, na página 29, a gente vai falar precisamente dele, tá bom? Você já aprendeu que preservar é muito importante para não deixar uma tradição desaparecer, certo? A gente já falou sobre isso. Que é muito importante a gente preservar para que as tradições, elas não deixem de existir. Mas o que aconteceria se os artistas sempre repetissem o que já foi feito? E da mesma maneira que fizessem antes. Lembra quando a gente estudou, a gente falou sobre inovação? Quando a gente falou sobre as tradições, nós falamos que era muito importante que a gente preservasse as nossas tradições. Mas que também a gente não parasse de inovar. Porque senão, nada ia mudar. Lembra que a Tia Vanessa contou para vocês, do meu celular? Que ele não mandava mensagem, ele só recebia ligação, que era super pesado. Então, alguém descobriu e chegou lá naquele celular. Mas as pessoas que vieram após esse celular, eles conheceram esse celular e desenvolveram novas técnicas para que vocês chegassem ao que a gente tem hoje, que é o nosso celular. E são super modernos. Mas existirá ainda quem nesse tempo vai pegar esse nosso celular e vai inovar mais ainda e vai trazer coisas cada vez mais diferentes. Antigamente, por exemplo, para a mamãe passar roupa, quem devia passar roupa assim, era só tatar a avó, tinha que colocar um carvão quente dentro do ferro. E passar roupa, era um ferro super pesado e tinha que jogar a brasa dentro para esquentar para conseguir passar a roupa. Agora, pensa aí. Devia dar um trabalho danado. Porque se alguma dessa brasinha caísse para fora, ela além de sujar a roupa, ela poderia queimar a roupa. E hoje a gente tem muita facilidade. A mamãe liga lá no elétrico, né? Mas isso foi o quê? Uma inovação. Tá bom? Então, vamos lá. Aí vocês vão escrever. Vocês acham o quê? Se a gente tivesse que começar tudo de novo, repetir. Repetir a invenção do celular e a gente fizer igual ele era antes, não igual agora. E aí, pessoal? O que vocês acham? O que aconteceria? Nós não teríamos inovação, não é? Escrevam aí, tá bom? Escrevam nessas linhas aqui. Vocês vão escrever caso a gente deixe de inovar, né? As coisas sempre se manterão as mesmas. Não haverá progresso, ok? Então, vamos lá. Próximo. Vamos continuar nossa leitura. Em vez de fazer sempre igual, muitos artistas preferem brincar com a tradição. Assim, podemos inventar formas artísticas. O compositor Heitor Villa-Lobos marcou a história da música com obras que misturaram diferentes tradições. A música erudita com a música folclórica e a música popular brasileira. Pessoal, a música erudita é aquela música clássica que vocês não são muito chegados, né? Muitos de vocês. Mas aquela música instrumental, tá? É um outro tipo de música. Seria uma música instrumental. O que ele fez? Ele misturou essa música instrumental com músicas do folclore brasileiro e com outras músicas populares brasileiras. Então, ele fez uma mistura. Unindo, assim, pessoas que gostavam de diferentes tipos musicais em um só tipo musical. Então, ele conseguiu pegar as pessoas que gostavam de música erudita. Por exemplo, aquelas músicas que são tocadas geralmente por orquestras, certo? E ele pegou as pessoas que gostavam de músicas populares brasileiras, né? Como muitos de vocês. E ele juntou em uma música só. Dessa forma, ele juntou quem gostava de música erudita com quem gostava de música popular. E aí, ele agradou os dois públicos, certo? E aí, fez também com que cada um conhecesse um pouquinho do outro, tá bom? Ao juntar elementos de todas essas fontes musicais, ele chegou a uma forma inovadora de fazer música. Ou seja, ele fez uma música de uma forma como que ninguém tinha feito antes, certo? Misturar esses dois estilos musicais. Isso mostra que para ser inventado, é preciso conhecer bem o que já foi feito antes. E, às vezes, a novidade é só uma forma diferente de organizar os mesmos materiais. Então, pessoal, para a gente poder inovar, a gente precisa conhecer o que tem antes, porque senão a gente vai começar do zero. Imagine que agora eu quisesse lançar um celular e eu tivesse que aprender tudo lá do zero. Tivesse que aprender tudo sozinha lá do zero, sem eu saber nada de antes. Não ia dar muito certo, né? Eu ia demorar muito tempo, eu não ia conseguir inovar. Por isso que a gente aprende as coisas, né? Vocês vão para a escola, vocês aprendem tudo o que aconteceu na história. Vocês aprendem todas as coisas, para que vocês, a partir daí, vocês inovem, vocês tenham ideias, vocês tenham ideais, certo? Mas se a gente não estudar, a gente não vai ter ideal nenhum, tá? Por isso que é importante que vocês estudem, para que vocês conheçam os fatos e daí vocês tirem as conclusões de vocês. Combinado? Vamos lá. Bom, para criar o seu estilo, Heitor Villa-Lobos juntou experiências de suas viagens a Paris e ao Nordeste Brasileiro. Então, pessoal, lá no Nordeste Brasileiro, ele deve ter aprendido o quê? As músicas folclóricas, as músicas, as canções populares brasileiras, né? E lá em Paris, ele teve o conhecimento da música erudico, certo? Que ele misturou aí duas tradições de civilizações totalmente diferentes. Porque a civilização nordestina brasileira, ela tem uma tradição diferente da civilização parisiense, ok? Então, vamos lá. No ano de 1930, ele criou o Guia Prático, uma coletânea para educação musical com centenas de canções folclóricas brasileiras. Villa-Lobos pesquisou essa tradição e inventou uma série de adaptações, criando arranjos para cantigas. Cantigas que a gente já conhecia, certo? Como Arroseira, Rosa Amarela, Fui ao Tororó, Nesta Rua e Entre Outros. Essa música, com certeza, vocês já escutaram. Fui ao Tororó, bebei água e não achei. Achei linda morena e por ela me apaixonei, não tem? E essa, Nesta Rua, Nesta Rua, Fosse-me... Então, ok. Vou colocar para vocês uma parte que ele fez aqui da música dele, que ele fez com Fui ao Tororó, ok? Dá uma escutadinha. Fui ao Tororó, ok? Fui ao Tororó, que ele tocou com o quê? Ele uniu a música, que era popular, uma música folclórica brasileira, e ele uniu com a música instrumental, ok? Foi a música erudita, tá? Por isso que ele fez essa união aí das músicas, certo? Bora lá. É hora de celebrarmos nossas tradições para uma apresentação para o público. Infelizmente, a gente não vai poder fazer essa apresentação para o público, né, pessoal? A gente está impossibilitado porque a gente não pode sair de casa. Mas a gente vai fazer uma atividade diferenciada, tá bom? A tia vai falar para vocês fazerem de uma forma diferente essa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Você vai escolher uma manifestação cultural. Qualquer uma que você quiser, ok? Qualquer manifestação. Ah, é o Festival de Parintins. Ah, é a Festa de Minas. Ah, eu quero escolher o Fandango Caipira. Ah, eu quero escolher a Lavagem do Bom Fim. Ah, eu quero escolher o Frevo. Eu quero escolher a Capoeira. Você vai escolher alguma manifestação cultural tradicional, ok? O que você vai fazer? Você vai criar aqui nesse espaço o que você quiser. Seria como se fosse uma releitura disso. Olha, eu quero fazer um desenho sobre essa festa cultural que eu falei. Ah, eu quero fazer uma canção. Pode fazer uma canção. Ah, eu quero fazer uma coreografia sobre isso. Pode desenhar aí a coreografia que você gostaria. Ah, eu quero fazer um desenho. Eu quero fazer uma poesia sobre isso. Ah, eu quero fazer uma cena teatral. Como se alguém estivesse encenando no teatro. Posso? Pode. Você vai escolher, tá? A arte, ela tem diversas linguagens. Ela tem a música. Ela tem o teatro. Ela tem os desenhos. Tá bom? Então, você vai escolher. E ela tem a dança, né? Então, você vai poder escolher qual dessas você quer. Escolhe qual que você quiser na sua cabecinha aí. Pensa aí no que você quer fazer. Primeiro, você vai escolher o quê? Primeiro, você vai escolher qual é a manifestação cultural. Primeira coisa. Vamos dizer que eu vou escolher lá... Vamos dizer que a gente tá em época de festa junina. Vamos dizer que eu escolhi a festa junina. Certo? Não quero dizer que é pra vocês escolherem essa. Eu vou dando um exemplo, tá? Então, eu posso fazer um desenho de um... Encenando as pessoas, né? Os caipiras, tá? Pessoas caipiras lá na área rural. Dançando quadrida. Ou eu posso fazer uma canção de festa junina. Ou eu posso desenhar as pessoas dançando. Fazer uma coreografia. Mostrar como é que elas vão dançar. Como é que é cada passinho. Certo? Então, eu vou dividir aí. Vou colocar como é cada passinho. Ou, se quiser, eu posso fazer um desenho de festa junina. Ok? Vocês vão escolher aí qual que vocês preferirem. E aí, vocês vão desenhar dentro desse espaço. Tá bom? O exercício está na página 31. Não é necessário mandar foto desse exercício pra tia Vanessa. Ok? A gente... Lembrando que a tia Vanessa vai visitar os livros de vocês quando a gente voltar às aulas. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Façam as atividades, pessoal. No dia que o professor manda pra não acumular. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.